E já com informações sobre o atentado contra o policial militar ontem na Zona Norte, temos inclusive novas imagens do momento em que esse policial por pouco não perde a vida nas mãos de pandeiros. O atentado contra o policial militar foi na noite de ontem, na Avenida Sao Eukinde, Zona Norte de Londrina. Câmeras de segurança registraram o momento que dois criminosos se aproximaram do PM e já foram atirando. Reginaldo Alves de Oliveira levou três tiros que aceitaram um braço e costas do militar. O soldado A de Oliveira foi socorrido por outros policiais militares e foi trazido aqui para o hospital da Zona Norte, onde foi transferido minutos depois para Santa Casa, onde permanece internado. Segundo o último boletim médico, ele não corre risco de morte. O comando da 4ª Companhia Independente, onde o militar está lotado, busca informações para prender os atiradores e prometeu uma resposta enérgica para quem cometeu o crime. A tamanha canalice que foi feita com o policial militar que estava de folga, que estava adentrando o estabelecimento comercial para consumir um produto, um remédio, do qual de forma, mais uma vez eu vou frisar, covarde, fora atacado. Ainda segundo o comando da Polícia Militar, a corporação está ainda mais unida e não vai se intimidar. A motivação da tropa em querer dar uma resposta à sociedade, em querer não deixar barato tal situação. Nossa Polícia Militar, de tantas glórias, de tanto bem a sociedade que faz, não pode sair perdendo nessa, com certeza a resposta vai ser dada, a tropa está motivada, vamos chegar com a máxima certeza, frente a frente com os semelhantes, aí vamos fazer justiça, vamos colocá-los atrás das grades. Nas últimas semanas, quatro policiais militares foram executados atidos na região metropolitana de Curitiba. Um quinto PM foi baleado nas proximidades de Marechal Cândido Rondon. Investigações estão sendo feitas pelo comando da Polícia Militar, para saber se esses PMs foram vítimas de organizações criminosas. Bom, nós tratamos cada caso como um caso, nós tratamos como situações isoladas, né? Oficialmente não tem nenhum tipo aí de situação, nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de resposta que tais situações estejam envolvidas com organizações criminosas que atuam dentro e fora de presídios. Então nós tratamos aí, mais uma vez dizendo, como forma isolado e de acordo com a especificidade de cada ocasião. Verdade, é uma só, a ação contra esse policial foi ousada e merece resposta. Covardia total. Eu estou frisando covardia ao máximo, porque o que foi feito foi uma coisa terrível. E vou deixar bem claro, né? Por que os brilhantes não jogam para cima das viaturas, né? Eles preferem utilizar-se aí do anonimato, utilizar-se da covardia, para poder atacar um policial quando ele está despreparado. Mas será que eles têm coragem de atacar um policial militar dentro da viatura, quando ele está com a arma em punho, e está esperando aí qualquer tipo de ataque? Acho que não, né? Porque a resposta vai ser extremamente iminente e o canalha, o agressor, que vai acabar se dando mal, como graças a Deus tem ocorrido nos últimos confrontos da polícia militar aqui em Londrina. Primeiro de tudo, nesse caso, o que é preciso? Apoio por parte do Comando da Polícia Militar de Londrina, Comando da Polícia Militar da 4ª Companhia Independente e do 5º Batalhão, das forças policiais no geral. É preciso que as forças policiais de Londrina se unam, não só de Londrina, mas do Estado do Paraná, e deem uma resposta para a sociedade, não só para a sociedade, mas deem uma resposta para a tropa, para a corporação que precisa, que exige essa resposta. O que não podemos aceitar e admitir, em hipótese alguma, não podemos admitir policiais sendo baleados, sendo executados por bandidos, por criminosos, e a gente fazer de conta que isso é um caso esporádico, que é um caso comum, normal, e que nenhuma providência seja tomada. O Tenente Francis Kerti falou muito bem, são bandidos, covardes, canalhas, que não tiveram peito para atirar nos policiais fardados dentro de uma viatura, dentro da viatura da Rotam, e de outras viaturas, mas com um policial ali com a pistola na mão preparado, e não pegar um policial saindo da farmácia, comprando medicamento, entrando dentro do carro e tomar tiro. Três tiros foram efetuados, com um único intuito, execução. Tentaram executar o policial militar, graças ao bom Deus isso não aconteceu. Mas que sirva de alerta para toda a corporação da Polícia Militar, para que vocês se unem ainda mais, porque no que depender do comando regional da Polícia Militar, no que depender do poder público, vocês não terão apoio, cara. Vocês não terão apoio. Porque a gente só ouve uma conversa aqui, outra ali, mas apoio? Cadê? Cadê o comando regional da Polícia Militar? Enviou outros policiais para cá? Cadê o comando regional da Polícia? Cadê o secretário de Segurança do Estado, que deu entrevista, daqui a pouco eu vou colocar uma entrevista aqui no Brasil, gente, falou que vai dar todo o suporte, mas cadê o suporte? Cadê? Chegaram outros grupos de elite aqui em Londrina para caçar esses bandidos e colocarem-os na cadeia? Não. No caso de Curitiba, daquelas execuções, presos? Falaram que tem. Mas preso fantasma, que não tem nome, que não tem endereço, que não sabe quem é, não sei quem são. A sociedade não sabe quem é. Entendeu? Então falta isso. É as forças policiais, no geral, do Estado do Paraná, falar o seguinte, vinha público, aberto a temporada de caçada. A gente vai caçar os bandidos e colocá-los todos atrás das grades. É isso que falta. É isso que falta. É isso que eu vou cobrar. Que a TV Torobá vai cobrar. Porque a gente não vai ver policial, pai de família, honesto, decente, ser morto na mão de criminoso. Já basta o que a gente vê diariamente em São Paulo, Rio de Janeiro, em outras capitais. No Estado do Paraná, nós não vamos admitir. E eu vou ficar no pé do secretário de segurança. Vou ficar no pé do comando regional da Polícia Militar. Pode ter certeza. E no pé dos comandantes da Polícia Militar aqui de Londrina também. Que são competentes, que vão para cima, mas que precisam de respaldo também de outras forças. E esse respaldo é que os nossos gloriosos soldados, cabos, que os nossos praças não estão tendo. estão arriscando a vida todos os dias, batem de frente com o bandido e quando tomar tiro, vai achar um ou outro ainda que vai querer ferrar o Policial Militar. Que vai querer ferrar. Ah, antes que eu me esqueça, direitos humanos. Estava esquecendo de vocês. Alguém do CDH foi lá no hospital da Zona Orange ontem para ver se o Policial Militar precisava de suporte. Alguém foi? Ah! Você sabe por que não foi? Porque o policial não é um criminoso, não é um bandido, não é um foragido da justiça. Porque se fosse bandido, se fosse um criminoso, um assaltante, um atrocida, ia ter pelo menos uma meia doze para ir lá ver se o criminoso estava bem. Essa inversão de valores, ó, da vontade de vomitar, cara. É essa inversão de valores que me dá nojo e que me revolta. Nós, sociedade, precisamos acordar nós precisamos apoiar a polícia e ser contra o bandido. Nós, cidadãos honestos e corretos, não precisamos de hipocrisia, de alguns que se acham intelectuais, que se acham acima da verdade. Chega, cara. Resposta para já. CDH, o policial está na Santa Casa. soldado, a de Oliveira, pode ir lá na Santa Casa para dar uma forcinha para ele, porque ele vai precisar. Vai ficar com o psicológico abalado. A esposa vai precisar de uma ajuda. Os filhos estão precisando de um auxílio. Dá um pulinho lá, meia horinha de conversa, pelo menos para dar um miguezinho, senão fica muito chato, né? Porque é chato. Ou, o cidadão de bem para vocês não vale nada. É o criminoso que é importante para o centro dos direitos humanos. É só o criminoso que tem voz, que tem vez. O cidadão honesto, decente, esse não vale nada. Essa inversão de valores, cara, que está fazendo o país virar essa porcaria que já virou. Essa onda de violência que ninguém agrada. Era a solução, a resposta, prisão. Resposta enérgica para esses casos.